Bom pessoal, boa tarde, eu agradeço a Santos TV pelo convite. A gente veio falar aqui um pouquinho do que o Santos fez durante essa pandemia. A gente fez um protocolo baseado na Federação Paulista, na CBF e na Comebol, onde a gente pregava as medidas de distanciamento social, o uso de máscara, lavagem exaustiva das mãos, cabine de desinfecção e a testagem exaustiva dos atletas. No mínimo de um a dois testes por semana nós fizemos aqui no Santos e com isso nós conseguimos fazer vários diagnósticos e afastar os atletas para que essa contaminação não se alastrasse ainda mais. Eu gostaria muito de agradecer ao Laboratório Célula Mater pela parceria. Nos ajudou bastante durante toda a pandemia, fazendo exames em funcionários do clube, em familiares e nos atletas. Dr. Carlos, do Célula Mater, vai passar os dados mais precisos. Exatamente isso, gente. Para a gente foi um prazer estar junto com o Santos e durante essa pandemia chegamos a fazer 2.670 exames de Covid, 3.860 exames os outros exames, dando um total de mais de 6.500 exames, onde todos foram testados. Importante lembrar também que esse processo todo leva ao meu gestor, André Marins, que teve uma participação constante, efetiva, falando com o Dr. Galotti todos os dias. Exatamente. O André ajudou bastante. Às vezes algum atleta precisava fazer a testagem nos familiares, a gente entrava em contato com o André e prontamente ele nos ajudava. Então agradecemos bastante ao Laboratório. Exatamente isso. Tanto é que a nossa parceria se renovou até o final de 2021. Eu tenho o grato, prazer em falar que o Laboratório Célula Mater é o laboratório oficial do Santos Futebol Clube. Doutor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.